Opa, bom dia visualizadores do canal, hoje eu estou fazendo esse videozinho aqui para mostrar o curioso caso do nó de três folhas, todo nó, opa passei o dedo ali, todo nó geralmente tem duas folhas, um par de folhas, aqui e tal, manjericão, tem aqui um par de folhas, e todos os lugares que eu pude ver até agora, porque depois que eu vi essa mutação entre as coisas assim, não sei se é uma mutação, não sei o que foi, eu comecei a checar e não encontrei nenhum outro lugar, só nesse nó aqui, olha só que nó especial, Pronto, consegui focar, olha só, três folhas, num nó só, um, dois, três, e do outro lado a mesma coisa, Uma, duas, três aqui assim, três folhas também, bem, eu achei isso bem legal, se alguém souber aí porque isso acontece, ou o nome disso para eu poder pesquisar mais também, adoraria que comentasse aí, Mas eu acho que, olha só, que coisa linda, Bem legal, bem, a respeito do andamento daquelas coisas, o galho que eu dobrei, ele continua vindo assim, né, Continua vindo para cá, Hoje eu pudei algumas flores, E removi umas folhas que estavam meio feinhas, ela passou por uns maus bocados, ficou sem ser regada um tempo, Ah, sim, isso aqui que eu queria mostrar também, Eita, não tá sem o vidro direito mais, É o galho que quebrou lá, Eu fiz um vídeo já sobre ele, Esse é como eu estou hoje em dia, Nice! Tchau, 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 tchau!